Opa! E aí pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross E hoje eu vou aqui mostrar um time pra vocês Pra passar do Final Boss Rugal e tirar uma pontuação bacana Sem ter o time de ban Se você tiver time de ban, é bem fácil Você monta o time do meta, que é basicamente time de ban Com o Kyo, bem simples, querendo ou não Então esse vídeo aqui vai ser mais focado pra quem não tem o time de ban Ou quem não confiou no 0.14% Eu vou estar utilizando o time do ano passado Que foi meta no ano passado, pra quem não lembra Que ano passado a gente ainda não tinha o Ban Purgatório E a gente tava utilizando esse time aqui Inclusive, eu não sei se foi no Final Boss Rugal Mas teve algum Final Boss que eu fiz o vídeo E eu postei música autoral sem querer Eu não sabia que a música era autoral Daí eu tive que deletar o vídeo por conta disso Eu não sei se foi nesse Final Boss Mas enfim Então é muito fácil Se você quiser, tipo, tiver time de ban e Kyo Montar esse time aqui E você vai apontar bem legal E o time que eu vou estar utilizando aqui É pra quem não tem daí o time de ban Como vocês podem ver, tá dando uns prêmios padrão De Final Boss, Diamante, PAP, Gente SSR Super Golden Coin Aqui na loja de troca é bem importante Porque você consegue parte das relíquias Pra montar lá no... No pessoal do King of Fighters Ah, eles botaram isso aqui também no Global Putz... Isso aqui é bem ruim É tipo um limite diário do que você pode comprar aqui na lojinha Eu acho bem chato isso Porque só tinha no JP isso E eles botaram agora aqui no Global também Eu acho bem chato isso aqui Tipo, às vezes a pessoa tá livre No dia ela pode farmar tudo já de uma vez Sei lá, enfim Foca nas skins também do Rugal Que é importante, né? Pra pegar Porque depois não volta mais E enfim Foca aqui nas relíquias e na skin do Rugal Que é mais importante E já vai farmando os pontinhos Daí nos outros dias você só compra Enfim Vamos fazer aqui o final Boss dele então Vou estar utilizando esse time aqui Ataque dano crítico Ataque dano crítico Ataque dano crítico também Se eu não me engano no Zeldris Deixa eu ver É, ataque dano crítico Deixa eu dar o último super awakening dele aqui Rapidamente Deu Deu E no Twigo ele tá usando HP E defesa Quer dizer, ele vai tá usando agora Porque eu não botei E todos os personagens são bem free to play O Meliodas é de Coin Shop Os Eldris também é de Coin Shop O Twigo é de É, personagem R Só o Sariel mesmo Que é um pouquinho mais complicado de se obter Mas ainda assim não é O bicho de sete cabeças Pra se conseguir ele Bem, então vamos lá Começamos aqui Com o Rugal Spawnando Eu acho bem legal o Final Boss dele Porque Tem aquela segunda parte Que é totalmente diferente Dos outros Final Boss Que é tudo vermelho Tipo, pegando fogo É bem maneiro aquilo Tipo, isso Bem aqui, vai aqui Aliás, deixa eu tacar o fogo primeiro Depois aqui E depois aqui Não tem muito segredo Pra falar real Esse Final Boss É só você Atacar Incendiar, legal É, hoje em dia Ele nem dá tanto dano assim O que complica mesmo É a segunda parte Ai que o Final Boss É igual do ano passado Então Não tinha nem Super Awakening Ano passado Então hoje em dia Tá bem mais tranquilo Vai sim Próxima rodada Acho que a gente mata já Geno sai de cata Tá Tá Aqui ele botou Uma coisa Deixa eu ver Ahn Tá Ele se boosteou Hum Quando jogar pra ele Tem Sentar Não vai Não vai ser só com isso não Nem tira o ult dele com o Zeldris Eu tô guardando ali O Power Strike Putz, pior que levava ainda Se eu tivesse tacado outra carta Tá Pegar o ult do Sariel Vai aqui Se vem mais incendiar É top hein Quanto mais incendiar agora Melhor ainda Tá Será que já dá pra finalizar ele agora? Ou tem que fazer mais alguma coisinha Pra pontuar Eu esqueci de ver os desafios Pra variar Hum Enfim Vamos Explodir ele aqui Qualquer coisa eu faço de novo Finalizou o Sariel? Finalizou Nice Se não me engano Você não pode deixar ele com Quase nada de vida Porque senão ele se recupera 5359 Tá bom isso Não faço a mínima ideia Vamos dar uma olhada ali 26% É Não tá tão bom assim Ou tá Como é que tá o ranking disso? 10 30 É É Mais ou menos Se eu pegasse uns 200 pontos a mais Acho que ficaria bacana E daí eu já me mantenho ali No top 30 Que é o ideal Querendo ou não Porque convenhamos 10% pra gastar Despingente E pedra roxa Não vale o esforço É Top 30 tá legal Deixa eu ver se eu consigo pontuar mais aqui Eu já volto Olha Acho que essa run aqui Deu bem boa Porque eu já vou pegar O ult tanto dos Eldris Como do Do Sariel Eu já vou ultar aqui Provavelmente eu vou pegar A conquistinha Que tem aqui De 400 mil de dano E a princípio é isso Acho que vai dar boa Espero eu O melhor eu só tenho que dar 400 de dano aqui 400 mil A gente tá no turno 4 Vamos ver se isso vai dar certo Espero que sim É daqui eu gasto dos Eldris Vai 400 mil de dano Por favor Hum Faltou muito pouco Faltou muito pouco Ajudaria ali Tá Agora não tem muito o que fazer Vai aqui Aqui E aqui Só Hum Quase Tá Vamos finalizar ele aqui Com o Sariel Tá Beleza Eu vou botar a postura Chatíssima dele Tá 10% Só Dá pra atacar aqui E depois Esse aqui Nice Na quantia perfeita Eu acho que É Só vai faltar uma regrinha ali Que eu não consegui fazer Ó 5.874 Isso porque eu não Ah Eu consegui Oxe Quando que eu Quanto que eu consegui Fazer essa conquistinha aqui Que eu não vi Nossa velho Eu tô cego Mas tá 5.874 Facilmente E isso que foi o que Sei lá Terceira tentativa Que eu tô fazendo aqui Terceira, quarta Nem lembro Ó Mas agora tá mais estável Com essa pontuação aqui Eu me mantenho No Top 30% Que é Querendo ou não Assim Um ranking mais Como eu posso falar Compensador Porque cara Você vai se esforçar Pra pegar o top 10 Pra pegar 5 pedras roxas E 2 pingente SSR Não dá pra dar Um gravamento R Com 5 pedras roxas E não dá pra upar Um personagem Com 2 pingente SSR Então Sei lá Pra mim O ideal aqui mesmo É pegar o top 30% E Se você pegar só os diamantes Também tá bem safe Porque os diamantes Que realmente importa aqui Mas o ideal seria Tipo o top 30 E se você for muito esforçado O top 10 também é bacana Só que a recompensa do top 10 É muito Fraquinha Convenhamos Mas no geral é isso Time bem free to play Querendo ou não No máximo Só o Sariel Que vai ser difícil De vocês pegarem E A princípio É isso Todos os personagens Aqui estão utilizando Ataque e dano crítico Só o Twigo Que tá usando HP e defesa O Sariel tem o R O Meliodas tem o R O Zeldris não tem o R E o Twigo também não tem o R Ah e outro detalhe também Eles não tão nível 90 Se eu tivesse botado nível 90 E full Super Awakening Aqui no Meliodas Eu provavelmente teria Pontuado Mais facilmente Os 400 mil de dano ali E as associações Também não tão topadíssimas Elas nem tem Elas não tão full Super Awakening E nem nível 90 Então tem como você ainda assim Aumentar bastante O CC desse time E deixar ele mais forte ainda Mas não tem segredo Você conclui Essa regra Essa regra Conclui as regras no geral Que você vai passar tranquilamente E eu troquei aqui Os cards também Mais focados em ataque E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve Compartilha com seu amigo Que não confiou no 0.14% E não pegou o QO E é isso Tamo junto